E, ligando com a questão da chuva, foi também um dos criadores do CEMADEM, que é justamente o Centro Nacional de Monitoramento de Desastres Naturais, que dá alertas para a defesa civil e as autoridades em relação a possíveis desastres naturais. Faltou aviso, Carlos Nobre, para o pessoal do Litoral Norte? Boa tarde, boa tarde. Boa tarde a todos. Olha, vamos dizer assim, o CEMADEM, esse foi um fenômeno meteorológico que os sistemas de previsão meteorológica anunciaram com dias de antecedência do risco. Os sistemas meteorológicos mundiais, o CEMADEM, utiliza previsões de todo mundo, previsões do CPTEC, e elas indicavam uma situação que, de sábado à noite para domingo, um grande volume de chuvas. As previsões, que a gente chama de previsões numéricas desses modelos matemáticos, estavam indicando da ordem de 200 milímetros de chuva. Olha, 200 milímetros gera desastre em qualquer lugar do mundo. Qualquer coisa acima de 100 milímetros, caindo muito rapidamente, o CEMADEM já lança inúmeros desastres de altíssimo risco. Então, ali, a previsão já era de mais de 200 milímetros. Então, o CEMADEM foi anunciando, desde sexta-feira na manhã, para a Defesa Civil Federal, para a Defesa Civil do Estado de São Paulo, fez um documento técnico falando, olha, tem um enorme risco. Isso é sexta-feira de manhã. No sábado à noite, madrugada de domingo. E aí, durante, desde que a hora que a chuva começou a aumentar muito, no sábado à noite, o CEMADEM foi anunciando o alerta, mandando de novo, mandando de novo, até que, à meia-noite, já às sete da noite, às nove da noite, à meia-noite, o CEMADEM manda um alerta dizendo risco altíssimo, já estava chegando em 200 milímetros. Os prognósticos mostravam que a chuva iria continuar. Então, o CEMADEM mandou esse alerta para toda a Defesa Civil. O CEMADEM manda para a Defesa Civil Federal, para a Defesa Civil Estadual, e a Defesa Civil distribui esse alerta para todas as Defesas Civis municipais. Então, eles já estavam todos com esses alertas do altíssimo risco. E aí, é de se perguntar se as Defesas Civis, como que elas responderam. Porque já estava um enorme volume de chuva. Então, as Defesas Civis foram, procuraram, foram para as áreas de risco, onde moram essas populações, em áreas de enorme risco, em costas, na beira de riachos, de rios ali, no litoral norte de São Paulo, tem milhares e milhares de pessoas que moram nessas áreas de risco. Essa é uma pergunta a ser feita à Defesa Civil. A Defesa Civil foi, tentou tirar essas pessoas que moram nessas áreas de risco. Então, esse é o ponto. Mas esse foi um dos fenômenos, mais de 90% dos fenômenos aqui no Brasil, na região tropical, eles são, felizmente, previsíveis. As chuvas intensas são previsíveis. A chuva de 600 milímetros, mais de 500 milímetros em 9 horas, é previsível ou não? Nenhum sistema de meteorologia consegue prever esses eventos extremos, super extremos, nem aqui e nem em lugar nenhum do mundo. Mas, como eu mencionei, qualquer coisa acima de 100 milímetros em poucas horas causa desastres, causa inundação, causa deslizamento.